Oi, oi, meus amores! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de crochê. Meu nome é Juliana e hoje eu venho trazer pra você mais uma hashtag, a nossa última hashtag aqui já de março, né? Já vou estar postando isso em abril pra vocês, no primeiro semana de abril, tá bom? Então, a nossa hashtag Amigas Crochetando hoje traz pra vocês aquela produção, aquela combinação de milhões. O que é isso, meu povo? São peças, assim, combinações bem diferentes, bem chamativas, que ficaram muito bonitas. E, assim, foi... Ah, não repara o fundo não, tá, gente? A bagunça ali é normal. Foi combinações que, assim, foi sucesso e que ficaram maravilhosas. Então, combinações de milhões pra vocês aqui, produções. Esse mês de março eu me superei. Foram três combinações que eu considero aí de milhões e vou estar mostrando pra vocês. Uma delas eu já vendi, então vou deixar só a fotinha, tá? Modelinho Jéssica. Então, já peço aqui, antes de começar aqui a mostrar tudo pra vocês, que se vocês não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, é totalmente gratuito. Curta e compartilhe nossos vídeos. Não deixe de deixar seu like, meu povo. E me ajuda, gente. Eu conto aí com a ajuda de vocês pra tá me ajudando aí a compartilhar os nossos vídeos, a tá assistindo até o final pra me ajudar, tá bom? E se inscrever, porque é totalmente gratuito, gente. E ajuda muito a gente que é criador de conteúdos. Então, vou virar aqui o vídeo e mostrar pra vocês tudo que eu tenho por aqui hoje, tá bom? Então, meus amores, olha aí essa combinação de milhões. Tapete, Jéssica, ainda vou estar fazendo aí o passo a passo pra vocês da nossa encaixe de vaso, tá? Olha que coisa mais linda. Mas o tapete grande, que esse tapete, gente, ficou enorme. Ficou com 71, ó. 71 de comprimento por 51 de largura. Olha essa lindeza de grande, gente. Ficou muito lindo. Super fácil de fazer. Pus aqui uma pérolazinha bem pequititinha, olha, pra não machucar o pé. Olha que graciosidade. Aqui, ó, o nosso encaixe, ele ficou com 50 por 50. 50 contei, não contei esse biquinho aqui, não. Contei daqui até aqui assim, né? 50 por 50. E essa aqui é a nossa tampinha do vaso. Essa tampinha, gente, ficou um tamanho ótimo. Ficou 60 por 49 de largura. Fiz aí com dois square. E aqui, ó, tá a nossa redinha. Que bonitinha que ficou aqui a nossa redinha. Super simples. O único diferencial que eu fiz aqui nessa redinha, gente, que nessa parte que eu fui fazendo pontos baixos aqui, ficou mais bonitinho. Fica mais firminho essa parte aqui, tá? Só isso que eu fiz de diferente das outras redinhas que eu tenho o costume de fazer. E olha, fala pra mim a verdade. Eu vou deixar a fotinha dele ali no vaso pra vocês verem como ele ficou. Olha que graciosidade esse kit banheiro 3 pés. Acredito que a menina que já vendi, tá, gente? Já tá vendido por honra e glória do nosso Senhor Jesus. Eu vendi ele aí a 150 reais, tá? E a menina pediu pra mim tá fazendo o porta-papel. Porta-papel, gente, eu vou fazer normalzinho. Só usando aqui, no caso, eu vou até ver. Eu não devo fazer com essa flor, tá? Eu vou conversar depois direitinho com ela, porque eu não fiz, gente. Ela ficou com esse kit, pediu, perguntou se eu podia fazer o porta-papel. Aí eu tenho essas três cores aqui, mas esse mescladinho eu não tenho. Então, aí eu vou combinar com ela de tá fazendo aqui no vermelho, né? A florzinha do porta-papel. Então, olha que graciosidade. Lindo, 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 tá? Vou deixar a fotinha do outro irmãozinho desse aqui, porém, o irmãozinho desse também foi uma encomenda. Já fiz, já vendi na combinações de verde, que ficou lindíssimo. E o único diferencial do outro jogo é que eu não fiz essa parte do vaso, tá? Foram dois tapetes grandes e um tapete menor. Agora, vou pesar aqui pra vocês, pra gente ver quanto que ficou, quanto que a gente gastou, né? Pra tá fazendo essas peças. Deixa eu pegar aqui minha balança, ó. Minha balança tá aqui. Vou dobrar aqui com a mão mesmo, do jeito que dobrar isso mesmo, tá? Porque tô com uma mão só. Essa é a tampa do vaso, ó. 326 gramas. Então, percebam que não é muito econômico. Tem até um fiozinho aqui, olha. Eu vou ter que cortar e colar, olha. A gente tem que tá muito atento, né? Não entreguei ainda, então. Temos que averiguar tudo antes de tá entregando as peças. Ó, eu tô fazendo esse vídeo hoje, gente, porque eu já vou entregar. 277, super econômico, gente. Essa parte do vaso, ó. Eu sempre esqueço o nome desse treco. Esse trem do encaixe do... Me perdoa, eu esqueço o nome desse trem toda hora. O encaixe do vaso ficou bem econômico. Eu gostei, tá? Eu acho que compensa mais fazer os encaixes do vaso do que os tapetinhos mesmo. Que quando eu faço os kits... Então, vamos lá. Normalmente, eu faço os kits com apenas dois squares, né? São dois squares. É um com um square maior e o outro com um square menor pra servir de pé de vaso, né? No lugar do pé do vaso. Aí, nesse daqui, vocês viram que eu fiz o pé do vaso. Eu não sou muito fã de fazer. Eu vou mentir. Eu tenho um pouco de dificuldade, tá? De fazer. Deixa eu pesar aqui. Ó, 374 ficou o tapete maior. Mas esse tapete ficou com 71 por 51. Muito grande, né? Eu vou botar tudo aqui em cima pra ver aqui, né? Vamos ver. Não tô acreditando, gente. 977 gramas, será? Por causa do tapetinho do pé do vaso. Não tinha ficado com mais de um quilo. Ou seja, vendi esse jogo a 150 reais. Lembrando que aqui a gente tem barroco, né, gente? Por isso que ele ficou mais caro. Porque, normalmente, esses kits que eu faço com... Que vai, assim, um quilo de barbante, eu vendo aqui a 120. Mas aqui, ó... Tem o barroco aqui, tem o barroco aqui, tem o barroco aqui. Então, a gente utilizou bastante barroco. Por isso que ele não ficou tão mais em conta, tá? Mas vou tá fazendo aqui uma mega produção agora pra mês das mães. Então, já se prepare que mês de abril vai ter muitas surpresas aqui. Vou tá fazendo aí peças sem uso de... Pra mostrar pra vocês que a gente não precisa de mesclados pra que seus trabalhos fiquem lindos. Então, vou trazer produções, kits, banheiros econômicos aqui pra vocês. Modelinho que tem aqui passo a passo no canal, né? Vão ser vários modelos, na verdade. Não vai ser só um, vai ter os modelos retangulares e os modelos oval, né? Porque aí a gente agloba uma quantidade maior de pessoas que gostam de oval, que gostam do retangular, tá bom? Então, esse aqui é um dos meus preferidos, meus queridinhos aqui deste mês que foi postar e vender. O outro também já foi embora. Vou deixar a fotinha aqui, já deixei pra vocês verem. E o outro, eu vou mostrar agora pra vocês. A outra lindeza que eu fiz aqui. Que também foi no mês de março e ficou maravilhoso. Então, meus amores, essa é a segunda, não, terceira combinação maravilhosa. Nosso tapete Jéssica, nosso kit banheiro Jéssica. E olha, fiz esse na versão ainda mais econômica. E eu quero mostrar aqui o diferente pra vocês, tá? Então, o primeiro, eu fiz sendo dois tapetes com três square e uma tampa do vaso. Vendi a 150. O segundo, eu fiz sendo um tapete de três square. Fiz a tampa do vaso e o encaixe. E esse é ainda mais econômico e eu vou estar pesando aqui pra vocês. Fiz um tapete com dois square, o encaixe do vaso e a tampinha. E, gente, esse trabalho ainda ficou enorme, tá? Eu acho que esse barbante que eu utilizei aqui, que eu vou estar mostrando as cores pra vocês. Eu acho que ele tava mais grosso, viu, gente? Porque ele ficou bem grande. Usei a mesma quantidade de carreiras em cada trabalho. E eu vou mostrar aqui como ficou grande, principalmente a tampa do vaso, tá? Então, vamos lá pras nossas cores desse lindo kit. Gente, olha que lindeza, gente. Esse é um rosa, se não me engano, é da Fial, viu, gente? Esse é um rosa neon da Fial. Lindo. Esse verde abacate é da Cadore. Aí, usei aqui, ó. Três carreiras no cru em cada peça. Usei o bege. Duas carreirinhas também em cada peça do bege. Vim aqui com o caramelo escuro da Barbantes Lima. O bege e o... Tudo aqui é ordem seis, tá, gente? O bege e o... Ô, Jesus! O cru. E o bege é da Euro Roma. Esse é Cadore. Ó. Esse é Barbantes Lima. Que é o caramelo escuro. Esse aqui é o Bordô, tá? As duas carreiras aqui de Bordô e mais o bico aqui do Bordô. É Euro Roma. Esse aqui é o neon, né? O rosa neon da Fial. Vim de novo aqui com o caramelo. E olha que graciosidade. Olha como ficou bonito, gente. Essa combinação. Então, vamos lá ao tamanho. O nosso pé de vaso ficou com 53 de comprimento. Veja que aqui eu fiz uma modificação do outro, ó. Que o outro tinha feito o bico até aqui. Esse eu fiz o bico começando daqui. Foi uma dica da amiga Jéssica. Tá vendo aí, ó? A gente fica pedindo conselho pra uma pras outras. Muito obrigada, amiga Jéssica, por ter me orientado. Gente, por quê? Eu não tenho muito costume de fazer pé de vaso. E quando eu faço, eu faço retangular. Então, o oval me deu um corinho aí. Mas eu gostei desse estilo. E vou fazer o passo a passo pra vocês. Porém, com o único diferencial que eu, em vez de tá fazendo aqui apenas três carreiras e já fazendo o aumento, eu vou fazer quatro. E depois, vim fazendo o aumento aqui no quinto, tá? Então, é só esse diferencial pra ficar essa partezinha aqui, ó, mais larga, ó. Que ele ficou, é, um pouco pequeno. Bom, no meu vaso, ele ficou a largura ideal. Mas eu sei que tem vasos que são bem mais largos. Então, pensando nisso, eu vou fazer aqui uma carreira a mais, tá? Mas olha que lindeza. Então, essa peça ficou 53 por 51. Essa segunda peça aqui, que é o tapetinho, né, de pia, que eu fiz também um pouco menor. Com dois esquemas, ele ficou num tamanho muito bom, de 63 por 48. E a nossa tampa me surpreendeu, gente. Eu fiz a mesma quantidade de carreira do jogo anterior. E é a mesma quantidade de carreira aqui do nosso pezinho do vaso, certo? Pé do vaso, não. Pé de pia. E o que que acontece? Ela ficou muito grande. Eu acho que é por causa do barbante, gente. Que esse barbante tá mais denso, mais grosso, tá? Ela ficou com, tanto os dois, né, os dois tapetinhos aqui, o tapetinho mais a tampa, ficaram com 63 de comprimento por 48 de largura. Então, pra uma tampa, eu acho grande. Eu acho que a tampa do vaso, ela tem que ficar no máximo com 60 centímetros. Entre 58 a 60 centímetros é o tamanho que eu gosto de tá fazendo. Ó, fiz aqui igualzinha a outra redinha. Ah, e o que que eu fiz? Como eu medi lá no vaso e vi que tinha ficado grande, eu fiz uma coisa aqui. Pode ser dica pra vocês, né? Normalmente, perdão, gente. Normalmente, a gente faz aqui já na última carreira de pontos fechados, a gente começa a fazer a redinha, certo? Eu fiz na de baixo, tá? Eu fiz aqui nessa de baixo, pra poder essa parte toda aqui ficar caindo, ó. O que que eu tô dizendo, ó? Em vez de fazer aqui, ó, a redinha, começar a redinha aqui, eu fiz ela embaixo, tá bom? E aí, ficou melhor lá no vaso. Eu vou tirar a fotinha e vou deixar aqui pra vocês verem como ficou. O que que aconteceu? Fazendo a redinha aqui, toda essa parte aqui já ficou caidinha. Então, ficou um babadinho maior, tá? Então, pra aquelas pessoas que gostam daqueles babadinhos maiores no vaso, então, essa peça ficou. Já a outra ficou menos, tá? Vou mostrar aqui agora. Vou pegar aqui a peça pra vocês verem o diferencial. O que que eu tô dizendo? Vamos lá. O diferencial dessa peça aqui, gente, é o mesmo modelo, tá? Só que como eu tenho feito variações dela, né? Vou pegar aqui, ó. Essa aqui, o que que aconteceu? Olha, essa daqui ficou um pouquinho maior. Deixa eu ajeitar ela aqui, ó. Ela ficou um pouquinho... Coisa pouca, gente. Coisa pouca, mas ficou um pouquinho maior do que a primeira. Por quê? Porque eu fiz esse bico aqui, ó. Fiz o bico... Um aumento do bico, tá vendo? Esse eu comecei aqui. Esse daqui, ó. Eu fiz um bico duplo, virando aqui. Era pra ver como ficava. Eu gostei mais desse... Esse aqui ficou mais retinho do que esse daqui, ó. Não sei porquê, tá? Mas vou tá fazendo outro aí pra ver o que que aconteceu. Porque eu acho... O que que acontece? Esse aqui, ó. Eu fui seguindo. E aqui, eu já virei, olha. Eu fiz aqui a parte virando aqui. Talvez essa parte que eu fiz virando aqui é que deu esse biquinho, tá vendo? Então, provavelmente os próximos eu não vou fazer essa viradinha que eu fiz aqui, ó. Vou fazer ele só reto, ó. Do começo ao final, tá? Pretendo também colocar um bloquinho a mais aqui pra ele ficar um pouquinho mais comprido, tá? Que aqui eu tinha feito com um, dois, três, quatro, cinco bloquinhos. Vou fazer com sete, tá? Então, essas são as alterações que eu vou trazer pra vocês, né? Como eu sempre falo, as peças pilotos servem pra isso. Pra nos mostrar o que a gente pode melhorar. Tá feio? Não. Tá errado? Não. Porém, a gente percebe, a gente que trabalha já com isso há muito tempo, a gente percebe que a gente pode melhorar nas coisas. Então, essas são as modificações que eu vou tá fazendo pra trazer a videoaula pra vocês, tá bom? Vou deixar aqui no cantinho a nossa primeira peça e vou tá mostrando aqui agora pra vocês o diferencial do tapetinho, ó. O tapetinho que eu fiz aqui, o econômico seria aqui, no caso, com dois squares. E o primeiro que eu fiz, né, a gente fez com três squares, que ele é maior. Então, você pode ter essa opção pro seu cliente, um trabalho maior que vai... Ah, e detalhe, né, gente? Esse, vocês viram que eu usei bastante o barroco. Esse não tem barroco. Então, ele vai ser mais lucrativo, porque o barbante é mais barato do que o barroco, né? Olha o diferencial aqui de tamanho, tá vendo? É uma diferença bem grande, né? De três pra dois squares. 71, 63 centímetros. Mas, lindo, lindo, lindo. Então, vocês podem ter a versão um pouco menor, um pouco maior e ter opções variadas de valores, tá? Outra coisa aqui, que é a tampa do vaso que eu falei pra vocês, ó. Fiz a mesma quantidade, deixa eu ajeitar ele aqui. Fiz a mesma quantidade de carreira nessa peça. E na outra, gente, ó, a mesma quantidade de carreira que eu fiz nessa peça, eu fiz não. Só que, porém, essa daqui ficou com 60 centímetros, que foi a primeira que eu fiz. Ó, a diferença de tamanho. Deixa eu ajeitar ele aqui pra vocês verem. Essa aqui, bem maior, gente, ó. Olha isso. Olha. Tá vendo? Essa daqui, eu fiz com a mesma quantidade, como eu disse pra vocês. Só que, porém, ela ficou menor. Eu imagino que o fio, né, o barbante desse, tá mais fino do que esse daqui, ó. Só de olhar assim, a gente já percebe, tá vendo? Esse barbante aqui tá bem mais grosso, esse caramelo aqui tá bem mais grosso. Então, por isso, ela ficou maior. Então, essa peça aqui, ó, com a mesma quantidade de carreira ficou 60 centímetros e essa com 63. Então, a gente tem que observar também a questão do barbante. Por exemplo, a Ju, quero fazer essa peça toda no fio 8. O que vocês vão fazer, gente? Vocês vão diminuir aqui na base. Aqui na base, eu tenho sete carreiras. Até aqui no vermelho, ó. São sete carreiras antes de começar os pontos fechados e as tulipas. Então, se você vai usar o fio 8, já diga aí pra vocês. Faz só cinco carreiras. Faz cinco carreiras aqui e já começa a entrar com os pontos altos e as tulipas, tá? Porque senão ele vai ficar muito, muito grande. Então, eu vou estar observando isso quando eu pegar um barbante que eu ver que tá mais espesso. Eu uso o fio 6, então, pelo menos uma carreira eu vou diminuir. Então, ao invés de tá fazendo aqui sete carreiras, eu vou tá fazendo apenas seis carreiras. Se você fizer no fio 8 e seu ponto for grande, principalmente, faça aqui só cinco carreiras. E venha já com essa carreira aqui de pontos fechados pra fazer as tulipas, tá bom? Então, é dica da Ju. E agora, pra fechar aqui e finalizar com chave de ouro, né? Vou falar quanto que eu gastei aqui. Deixa eu puxar aqui o meu, a minha balança. Vou pesar rapidinho aqui pra vocês e vamos ver quanto que a gente gastou aqui de material. Então, vamos lá. Eu tô aqui com a minha tampinha do vaso. É a primeira que eu vou pesar. Ó, ficou bem pesadinho, ó. 362 gramas. Ficou 63 centímetros. Comeu um barbante danado. Mas, como eu disse, eu acho que é porque o barbante também tá brusso. Tapetinho menor, 316 gramas. E vamos ver se ficou econômico o nosso pezinho do vaso. Vamos ver aqui o nosso pé do vaso se ficou econômico. Gente, pera, deixa eu ajeitar. 267 gramas. Eu acho que mais ou menos o peso do outro, né? Então, eles ficaram bem aproximados aí o peso. Vamos ver aqui as peças todas. Então, kitzinho, vou falar aqui pra vocês que vou estar cobrando 120, tá? 120 nesse jogo, ó. 944 gramas. Vamos fazer a conta? 944 gramas vezes o valor que eu pago no barbante em gramas é 0,027 centavos. Gente, eu pago 50 reais, tá? Pelo barbante. Pelo big cone de 1,8 kg. 25,48 foi o valor que eu gastei pra fazer toda essa peça. Então, gente, eu vou ter um retorno aí de faixa de 94,50, tá? 94,50 dividido por 3. Vamos colocar aqui 94. Só pra saber quanto que eu ganhei por peça. dividido por 3, ó. Vai dar 31,33 reais. Que foi sem o material o valor que eu ganhei por cada peça que eu fiz. Então, vale super a pena, né? E vocês podem também, claro, se pagarem aí mais barato pelo seu barbante, vocês podem estar fazendo aí a 100 reais esse kit. Que vocês ainda vão ter um retorno muito grande. Principalmente nesse daqui, que não tem nada de barroco, né? Que é todo feito só no barbante esse lindo kit. Já esse daqui, não tem como a gente tá cobrando muito menos, né, gente? Porque, como eu mostrei aqui pra vocês, a gente tem aí bastante barroco nessa peça, tá? Que ficou também lindíssimo. Então, deixa aqui nos comentários se vocês acharam bonito aqui essas combinações. São as nossas combinações de milhões. E a fotinha, vou deixar a fotinha do outro pra vocês verem aí que lindeza, tá? Gratidão a todos vocês. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Tchau!